Sejam bem-vindos a mais um podcast! Ah, vamos bater um papo hoje, né? Não tem nada pra falar específico, mas eu falei, pô, vou bater um papo com o pessoal. A gente trouxe tantas informações nesses dias aí. Tá rolando bastante, né? Eu coloquei hoje também no YouTube porque foi vídeo, né? Então não tem como colocar como podcast nas plataformas de podcast. Mas hoje eu coloquei no YouTube, no canal do YouTube Marmo Móvel, um trecho daquela entrevista da Sixty Minutes, que entrevistou aqueles ex-gerentes de investimentos da igreja, da qual ele levantou a suposta acusação ali da igreja de 100 bilhões de dólares, se eu não me engano, esse é o valor, que seria destinado pra caridade, mas estava indo pra empresas de fachada e todo o final disso é para o objetivo. O objetivo era pra não perder a isenção de impostos e pra não relatar para os membros da igreja o valor real que tem pra fundos de investimentos. Não divulgar para os membros da igreja é o valor real. Então é muito importante, né? Por que eu falo que é importante? É muito importante porque essas informações, as pessoas falam assim, ah, não tem, não tem. Quando aparece, a gente tem que falar, pô, tá aqui. Não é pra atacar nada, né? Mas são informações. Então, tem informações do The Guardian, tem New York Times, Washington Post e 60 Minutes, que é da onde veio as entrevistas ali, né? Então eu coloquei um trecho no YouTube, se você quiser dar uma olhadinha, se você tá no Spotify, Google Podcast, ou qualquer outra plataforma que a gente tá presente como uma nova, quer ver o vídeo, né, com um trechinho, tá legendado, né, esse pedacinho que tá difícil achar com a legenda, então você dá uma olhada no YouTube e também tem os links na descrição dele pra você ver na íntegra, caso você quiser, é onde direciona você direto pro canal do YouTube do 60 Minutes pra você ver lá as informações e a entrevista completa. E a matéria, na verdade, completa a respeito disso. Mas é importante falar sobre isso, né? Eu tava falando com um amigo no WhatsApp a respeito da missão. Até vou trazer um áudio dele amanhã ou depois, eu vou ver como que eu vou colocar aqui. E... porque muita gente tem experiência, experiências muito boas com a missão, quando a gente conversa. Experiências que eu falo, conheceu muita gente legal, sentiu-se útil naquele momento, naquele lugar. Foi uma experiência, às vezes, que eu fiz amigos, né, tem muitas experiências que a gente ouve boas da missão, né? Eu lembro de várias, né, experiências. Mas existem também experiências que, às vezes, a gente não pensa hoje, pô, será que eu precisava ter passado por isso? Conhecendo hoje tudo sobre o Joseph Smith lá atrás e vindo, e vindo sua história e essas acusações na leito. Aí você fica pensando, Será que... Pô, eu precisava passar por determinadas coisas? Eu contei aqui várias experiências da minha missão, e eu tava conversando com esse amigo a respeito de valores, né? Você tem que pagar pra fazer a sua missão, né? Você junta, trabalha, não sei o que tem, às vezes você tenta fazer de tudo ali. E... Existe casos de pessoas... A Vânia, se eu não me engano, é a Vânia mesmo que falou, né? A Vânia, minha amiga Vânia Mor, ela falou uma vez, acho que da missão dela, não foi? Que ela chegou a pagar o dobro, porque ninguém explicou pra ela direito, ela deu o valor dobrado, né? Que se pagava pra essa missão, ela deu duas vezes, como se fosse duas vezes o valor, e nunca ninguém devolveu pra ela, nunca ninguém falou nada. Se eu não me engano, essa é a história. Vânia, um abraço se estiver ouvindo, minha amiga, me corrija aí se eu falei errado, mas eu lembro que eu ouvi essa história de você. E... E eu tava conversando com esse amigo a respeito disso, ele também, né? Ele também pagou, tal, sobre a missão, desapareceu o dinheiro, tá? Eu vou até ver se eu trago, depois das informações dele, um áudio pra falar sobre essa experiência, mas tem muitos casos assim. E se você parar pra pensar grosso modo, olha só o pensamento. Você paga pra ser um missionário, você junta um dinheiro, não lembro pra contar o valor, né? Uma missão toda, tá? Parece que tem um valor específico. Valor alto. Aí você vai, um jovem, sei lá, junta dinheiro, pega da família, família, família paga e ele vai ser um missionário. Olha que interessante, né? Falando sobre essas coisas. É essas coisas que a gente tem que analisar. Aí ele vai pra missão, vou dar uma ideia aqui. Na minha época, a mesada, que é um valorzinho que a igreja dá pra você se manter, na minha época, que quer, eu não lembro se era R$80, sei lá, sei lá, não sei. Não sei quanto está agora. Mas o valor que você tem que pagar pra ser um missionário, o valor que você fica recebendo lá pra você não passar fome, muitas das vezes, né? Tudo que você recebe, a missão inteira, esse valorzinho que te dão ali, não chega perto que você realmente pagou a missão. Aí eles falam que é, sei lá, despesas, tudo, mas para pra pensar. Você trabalha praticamente 24 horas, porque você dorme lá, né? Durante, então, até todo momento do seu dia, você está trabalhando pra igreja, pra trazer pessoas que vão pagar dízimo, ofertas e vai fazer a roda girar. Para pra pensar, né? É lógico, a gente não vai falar das mordomias, de quem tem mordomias, o presidente da missão, meu presidente ficava numa cobertura, de frente pro mar, onde ele ficava ali, né? E eu estava falando de uma experiência que eu vou contar aqui pra vocês, é por isso que eu cheguei a esse assunto com esse amigo, que a gente estava conversando. Eu estava em uma determinada área e tinha uma pessoa que a gente conheceu ensinando, quando eu era missionário, mais de 20 anos atrás. Quantos anos? Deixa eu ver. 98, né? 28, 21, 2, 3, acho que 24 anos atrás. Caramba, cara. Eu não estou velho. Eu estou velhinho. Eu estou velhinho. Acho que é isso, né? 98, 98, 2008, 2018, não, 21, 22, 25 anos. Meu pai do céu. Bom, mas deixa eu esquecer isso, né? Não vamos pirar na idade, né? Mas eu estava em determinada área lá passando como missionário e eu lembro que eu vi uma família que a gente visitou. Nem era gratisada essa família, mas a gente estava visitando e eu me compadeci da situação, né? Eu fiquei muito preocupado e quis ajudar. A situação é a seguinte, né? Eles falam que estavam passando dificuldades e fome, né? A mulher lá e seus filhos. E a minha amizade, a mesada, a mesada é o apelido que dá para esse valor que você recebe na missão, né? E eu não sei se era 80 reais naquela época, ou menos, 60. Eu não sei, era alguma coisa assim, sabe? Para o mês todo. Tinha que durar o mês todo. E eu lembro que eu fui e eu falei para o meu companheiro, ele não quis, meu companheiro não quis. Falei, não, é difícil a mesada, não dá para usar. Falei, não, eu vou usar, eu não consigo ver essa família passando nessa cidade. Então, por que eu quis? Eu fui até o supermercado, comprei algumas coisas. Não lembro quanto, eu acho que 20 reais, sei lá. E era tudo que eu tinha, faltava 10 dias ainda para acabar o mês, né? Mas eu falei, eu preciso fazer isso. Senti, né? Sei lá, precisava ajudar. Não era nem membro da igreja, eu queria ajudar aquela família. Ele estava falando só porque é realmente necessidade. Aí eu levei para aquela família, tal, eu agradeceram. Aí eu tive que pensar em uma outra coisa, né? Primeiro eu agi com a emoção, fui lá ajudar. E eu fiquei pensando, e agora? Tem 10 dias para acabar o mês, eu usei esse dinheiro que eu deveria usar para comer, né? Lá ainda, onde eu estava, não tinha almoço. Eu falo que os membros dão almoço para os missionários, mas lá era uma vez na semana, tão difícil, né? Que alguém... Estou falando do sertão, muito difícil, né? Então, precisava daquele dinheiro, né? Mas eu senti na hora que devia ajudar, sei lá, uma família, né? E eu falei assim, então, beleza, né? Não vou ter o dinheiro, então, para me suprir, né? Me alimentar nesses dias, esses 10 dias que falta, que caia outro valorzinho ali, né? Merreca ali, né? Que a missão te dá. E eu falei, vou ligar para o presidente da missão. Aí eu liguei para o presidente da missão e expliquei. Falei, ó, presidente, teve uma família que eu conheci, pô, não deu para deixar de ajudar, sabe? Eu tive que fazer aquilo naquela hora. Eles estavam passando fome e tal, deu para ver. E eu peguei, acho que, não lembro, tá? Estou chutando aqui uns 20 reais que eu tinha na minha mesada para passar esses 10 dias aí. E eu comprei alguns alimentos e fui levar. E agora eu estou precisando. Ou adianta para mim alguma coisa, por favor? Ou me ajuda, né? Sei lá, eu vou... Missionário, eu vou pedir ajuda para quem? Eu vou ser sincero para vocês. Poucas vezes, meu presidente de missão foi ríspido. Até que ele foi uma pessoa bem educada, centrada na hora. Não fazia o que tinha que fazer. Mas naquele momento, ele me esculachou. Você sabe que não pode gastar toda a sua mesada, né? Fechamos no mesado. Tem que dar para o mês inteiro e tal. Só sei que me esculachou ali, mesmo falando que foi para ajudar alguém. Mas eles querem saber bosta nenhuma. Olha isso, falei palavrão. Nem palavrão isso, né? É que eu estou tentando não falar essas coisas do podcast. Mas na verdade, ele não queria saber porcaria nenhuma, né? De ajudar, porque senão ele teria se compadecido. Não é possível. E ele falou, não, não vou te adiantar nada. Não deveria ter feito isso. Eu falei, putz, e agora? Aí ele falou, na verdade, no final da... Foi no telefonema, né? Naquela época não tinha celular e nada, né? Fui no orelhão ligar para ele. E ele falou assim, não vou te ajudar, dá um jeito, pede para o seu companheiro aí. E ainda ele falou assim, é um jeito de você aprender a não gastar à toa a sua mesada. E desligou. Cara, eu fui ajudar uma família, nem a membro da igreja, sei lá, talvez é isso que não interessa, né? Para a igreja, né? Mas beleza. Aí eu pensei, e agora? E tive um companheiro, né? Não tive outra saída, tá? O que eu vou falar? Para a minha família, não dá tempo, né? Estamos falando no final dos anos 90. Aí eu... Falei para o meu companheiro, ó, sei lá, vamos dividir umas coisas. Dividi, nem tinha nada, né? Falei, ó, eu te dou a tal. Só sei que eu passei muito apertado. Muito apertado aqueles 10 dias. Mas ajudei alguém. Acho que no final ali, eu fiz uma boa obra que não tem nada a ver com a corporação normal. Eu ajudei ali e deveria ter ajudado e faria de novo. Acho que é isso que uma boa pessoa deve fazer, independente de religião. Não estou falando de nada de igreja agora. Mas deveria ter ajudado aquela mulher com seus filhos. Ela estava passando fome e eu faria assim, de novo. E... Mas é isso. Aí eu falei essa experiência para um amigo, aí ele relatou a respeito do valor que ele... que sumiu quando ele foi pagar a missão. Eu espero que ele faça um áudio falando sobre isso e a gente vai trazer para cá. Mas é... Esse é um dos bastidores da igreja. Eu sempre falo que quem serve missão da igreja mormon conhece os bastidores um pouco da igreja. Esse são os bastidores. Porque a gente vê os missionários bonitinhos ou missionários andando pela rua sorridentes. Mas esse é um bastidor que membros não veem. Quando eu passei apertado por 10 dias porque meu presidente de missão ficou bravo, me esculachou porque eu fui ajudar uma família que precisava de alimentos. Mas isso é um bastidor. Ninguém sabe. Então tem várias pessoas que têm várias histórias não iguaizinhas a minha, por exemplo, mas tem várias histórias que a gente pode ver que não é bonitinho como a gente vê a capa do livro. A capa do livro é uma coisa, mas o interior, o conteúdo é outro. É outro. E aí o que vocês acham? Vocês que estão ouvindo essa história no YouTube já comenta, já está no YouTube mesmo comenta. Está no Spotify com o podcast, podcast em qualquer outro lugar, manda uma mensagem lá no Instagram. Eu queria saber o que você acha disso. É interessante. É uma análise que a gente está fazendo. Não é falar mal. As pessoas vão, mas está falando mal da igreja. Cara, eu não estou falando mal da igreja e nem de membros, mas eu estou falando o que aconteceu comigo. E você que é um membro da igreja, que eu já falei que se te machuca, esse podcast não é para você. Esse podcast é para as pessoas e precisa ouvir essas coisas aqui. Mas você que está ouvindo e é teimoso e quer me ouvir porque, sei lá, se eu fosse você, se te faz mal ouvir essas coisas, não fica. Mas se te faz bem, aí fique tranquilo aqui. Aí eu fico em casa. Mas o que você acha disso? O que o presidente falou? Capaz de concordar ainda, né? Porque talvez quando eu era membro da igreja, eu ouvi essa experiência, talvez eu ia dar uma de passação de pano e ia falar assim, não, mas o presidente estava certo. Você deveria ter cuidado da sua mesada, cara, mas tudo bem, tudo bem. Eu não vou ficar aqui brigando como seria a passação de pano minha ou como alguns podem fazer para essa história. Mas eu queria saber o que você, meu amigo e amiga que está sempre comigo aqui no podcast, o que você acha disso? Comenta, tá? Aí eu te respondo ali e vai ser legal a nossa interação. Mais uma história dos bastidores da corporação. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.